Nos últimos meses a China tem dominado a internet e não da melhor maneira possível, é claro. A gente está falando de um monte de notícias negativas, censuras, polêmicas e é claro o motivo de todo mundo estar em casa hoje em dia, que é culpa de quem? Da China. Nosso grande servírus, grande presentão lá dos chineses, está aí fazendo todo mundo ficar preso em casa e agora parece que nem a galera que está em casa, que não fica em casa devido a China, pode jogar videogame porque a própria China está derrubando a PSN. Sim galera, a PSN foi derrubada, a PSN está suspensa em todo o território chinês e o motivo até agora a gente não sabe. Pode ser censura, pode ser segurança, a PSN está derrubada em todo o território chinês e isso é um absurdo, já que está tirando a liberdade, está tirando o videogame de milhões de gamers, aliás, talvez até bilhões de gamers no território chinês. As galera que falou com vocês é o Alana Central e agora eu, White, a gente vai passar para vocês essa notícia absurda e surpreendente, cara. Eu nunca esperava que eles iam derrubar a PSN inteira em todo o território chinês. É cara, é complicado, né? Tipo, a PSN fora do ar lá na China e a gente tem várias perspectivas aqui, né? A gente tem a perspectiva de, tem gente falando que é censura, porque a China quase não faz isso, né? Já, já, quantos jogos eles já não fizeram isso? A gente também tem aí a questão de segurança, a gente tem aí também questões tipo, mano, do nada os caras podem estar embucetando lá para alguma coisa e derrubaram. Então a gente vai ter que ver isso direitinho, a gente vai passar tudo para vocês e a gente vai debater aqui, né? Exato, a gente vai passar para vocês as informações, o que a gente pensa disso, a gente vai ter um debate em geral sobre a China. Coisa que a gente nunca faz, né? A gente nunca faz o debate e fala mal da China, né? Imagina, né? Mas enfim, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim que você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, recentemente, gamers de toda a Ásia, gamers do mundo inteiro, ficaram surpresos com essa notícia, cara, sem precedentes. A PSN foi suspensa em todo o território chinês, o motivo não está claro e nem por quanto tempo isso vai estar rolando. De acordo com um repórter de videogames que frequentemente detalha o estado de jogos na China, o Daniel Ahmed, ele postou recentemente, a China, em todo o seu território continental, perdeu seu acesso à PSN. Em tweet oficial, é dito que a PlayStation Store, PSN, foi temporariamente suspensa na China continental a partir das sete horas do dia 10 de maio e não há data nem hora para a retomada dos seus serviços. A razão oficial apresentada é para realizar atualizações de segurança, mas não está claro o que isso significa exatamente. Então vamos lá, a gente já sabe que a PCN está derrubada em toda a China, a gente já sabe do histórico da China com censura, com suspensões, em controlar todo o estilo de vida do seu cidadão, tirar qualquer tipo de liberdade de expressão, e agora eles também estão querendo meter BD em qualquer tipo de jogo, né? A gente estava até falando que a China trancafiou todos os gamers do país. Vocês sabem que hoje em dia a gente até cobriu, né? Se você está na China, você só joga com outras pessoas da China. E jogos que te permitem, por exemplo, criar um mapa, criar uma cidade, criar uma casa, esses jogos não têm mais esses recursos, porque em tese você poderia pedir por liberdade de expressão, você podia fazer algum tipo de, sei lá, mano. É, inclusive Animal Crossing foi banido da China exatamente por isso, porque os caras estavam pegando o jogo, que é o jogo mais family friendly que eu já vi na minha vida, né? E os caras estavam se juntando, porque lá dá para movimentar por ilhas, né? E aí você pode ir na ilha do seu amiguinho lá, pá, então eles se juntavam, faziam tipo uma puta manifestação pró-Hong Kong, e a China falou, é? Vocês estão fazendo manifestação aqui, é mesmo? Então assim, acabou, não tem Animal Crossing na China, velho, é isso? Exato, e como se não bastasse toda essa situação, agora toda a PSN caiu, né? A PlayStation Store está desativada, né? E, cara, dado toda essa situação, dado todo esse histórico, a gente fica se questionando, qual seria o real motivo? Porque, vamos lá, é dito aqui, a razão oficial apresentada pelo chinês é que é para realizar atualizações de segurança. Não falaram que atualizações são essas, não falaram para que isso. E fica o questionamento, se é uma atualização de segurança que está rolando na PSN chinesa, por que não está rolando essas atualizações em outros lugares da Ásia? Não, não só da Ásia, e do mundo. Não, então, eu não digo nem do mundo inteiro, eu digo só da Ásia, vamos lá, só da Ásia. Por que apenas a China está tendo essa atualização? É muito estranho, né? Por que tem de tão gostoso lá na China para só eles terem essa medida de segurança adicional? Então, fica um pouco esquisito, porque a gente tem outros casos da China já metendo bedelho, do governo metendo bedelho em censura e tal, que a gente fica tipo assim, tá mano, será que tem algum jogo específico que deu alguma merda? Porque assim, já é dito pela matéria aqui também, e a gente já sabia disso também, é que o governo lá, tudo que entra, eles sabem e eles aprovam. Então, se tinha algum jogo ou mais de um jogo que eles não aprovaram, é meio estranho, porque eles já fazem essa seleção antes, né? Então, cara, se não foi censura, e se é mesmo essa questão de backdoors, por que só na China? Por que não nos países vizinhos, né? É muito estranho isso. Tipo, os caras só estão afetando a China? Então, pra mim, isso daqui ficou um claro exemplo, acho que o motivo a gente já sabe, que provavelmente o governo chinês deve estar junto com a Sony para meter algum tipo de medida de segurança, entre aspas, não de segurança, mas uma medida cautelar, né, para poder censurar os seus cidadãos. Eu tenho quase certeza que eles estão adotando medidas na PSN para poder ver o que o cidadão está falando na PSN, para ver o que o cidadão está criando na PSN. Eu tenho quase certeza que o que está rolando ali é uma medida que eles estão adicionando na rede da PlayStation para poder ficar ciente de tudo o que está rolando com os gamers da China. É, porque inclusive as empresas sempre, quando você quer entrar na China, por exemplo, a Blizzard. A Blizzard não entra diretamente na China, ela tem uma empresa que entra no meio, não tem? Qual que é o nome da empresa? Se eu não me engano é a NetEase, essa que é uma empresa monitorada e com o selo de aprovação do governo chinês. Regulada pela China, é. Isso, ela regula todos os jogos e aprova ou descarta, né, se o jogo pode ou não entrar em território chinês, se ele está complacente com as normas, as metas do governo chinês, que sempre é aquela coisa que não dá liberdade de expressão nem forma nenhuma para os seus cidadãos. Então, se a Sony está na China, é porque a China, o governo chinês, deixou a Sony entrar lá. Então, automaticamente, a Sony também tem que deixar a China fazer o que ela quer. Porque deve ter termo. Não é tipo assim, entra aqui e eu faço o que eu quiser. Lá o governo é rígido, tá ligado? É autoritário. Então, sinceramente, alguma coisa pode ter aí atrás. Porque eles dizerem que é só uma atualizaçãozinha podia acontecer em vários outros lugares também ao mesmo tempo. Porque se for segurança, por que só na China, né? É muito estranho. Exato. Uma atualização de segurança estaria rolando para outros países do mundo para melhorar o serviço em geral da PSN. Então, tem algum bedelho aí. E outra, eu digo também que não acho que é um caso isolado de algum game ou de alguma coisa específica. Por quê? Como você mesmo falou, como já foi dito anteriormente, né? A China já monitora que jogos entram e que jogos não entram. Entendeu? Já tem um controle completo. A Sony, infelizmente, só pode vender alguns jogos específicos na PSN chinesa, já que o governo lá controla o que pode e o que não pode entrar. Então, não teria, em tese, sido um jogo que entrou ilegalmente, que eles estão tirando. Não teria sido alguma questão de plataforma. Entendeu? Tem alguma coisa errada nessa situação. Também foi dito aqui que existe a teoria de um backdoor. De acordo com as informações do próprio Daniel Ahmed, uma teoria que foi alegada no Weibo, essa que seria uma versão chinesa do Twitter, um jogador relatou que existem entradas de backdoor facilmente acessadas no exterior. Então, é claro, é uma teoria, a gente não pode confirmar nada. Mas, se essa teoria for verdade, a gente teria uma maneira dos gamers de outros locais do mundo, gamers do exterior, acessarem a rede da PSN na China e, em tese, conseguir informações de dentro do sistema. Isso é uma teoria que faz sentido considerando que, como a gente já falou, está tendo uma censura completa, um travamento na China, em que gamer chinês só pode jogar com gamer chinês. Cada vez mais está se fechando uma cortina, estão se fechando muros ao redor da China em que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro daquele país. Bilhões de pessoas estão morando lá na China e a gente não sabe o que acontece com aquele povo. Porque a censura lá é desgraçada. A liberdade de imprensa é zero. Então, está começando a se transformar em uma situação em que o mundo dos games é tão grande, o mundo dos games é tão poderoso e o mundo dos games se transforma em uma ferramenta em que gamers podem utilizar as plataformas de jogos para poder se expressar e também se expressar para pessoas de todo mundo. Então, eu acredito que essa teoria pode sim ter um fundamento real, pode ser talvez verdade e seria uma situação do governo chinês tentando caçar esse backdoor, fechar esse backdoor para não permitir que nenhum tipo de informação saia da China para fora do mundo sem passar 100% das informações pela malha fina deles, né? Pela malha fina deles, exato. E isso, mano, para mim é o exemplo mais absurdo, é a teoria mais absurda, mas infelizmente mais real, em que agora até os videogames têm que ser 100% monitorados. Até o que os gamers falam tem que ser 100% monitorados porque você não tem liberdade de expressão alguma na China. É triste, velho. É triste. É triste e também eu fico pensando nos estúdios, né? Eu não sei se isso vai acontecer daqui a uns anos, se a gente vai ver crescendo, mas a China é um mercado muito grande de jogos, tanto que empresas acabam apoiando o governo chinês como a Blizzard fez ano passado no caso do Blitz, que foi simplesmente ridículo. Por quê? Porque eles querem o dinheiro do bolso. Porque pensa, cara, 1.4 bilhões de pessoas lá no país, velho. É muita gente para você, tipo, ignorar. Então, será que os jogos vão começar a ser censurados e manipulados pelo governo chinês, tipo, cada vez mais? Eu fico triste com isso, velho. Porque às vezes o desenvolvedor quer botar alguma coisa ali que a China não deixa, aí ele pensa, pô, não vou poder botar lá no mercado da China, na PSN e tal, não vou poder vender. É foda, né? Está influenciando totalmente. Exato, e a partir do momento que começa a meter o bedelho na liberdade de expressão de jogos do mundo inteiro, aí a gente chega numa situação que não dá para ignorar, que não dá para passar o pano de maneira alguma. Não dá nem para jogar com o cara da China, se tiver um amigo lá não dá. É foda. Você compreende, então, que a gente está chegando cada vez mais numa situação em que a gente tem que cada vez mais ficar de olho nessas notícias e defender o quê? A nossa liberdade, galera. A gente sempre fala aqui na Central, em vários vídeos, a gente tem muita sorte de ter nascido no Brasil, cara. Porque o Brasil pode ter muito problema, pode ter muito crime, pode ter muita desgraça. Tem mesmo. É uma porcaria. Mas, cara, a gente pelo menos tem o básico, que é liberdade de expressão, entendeu? E direitos do ser humano. Porque, cara, a galera da China não vive. A galera da China sobrevive. Você não pode falar o que você pensa. Aqui, você pode mandar um tweet mandando Bolsonaro ir para a casa do caralho. Vai ter repercussão? Claro, pode dar merda? Pode. Mas você pode fazer isso, cara. Na China, tenta falar um A do presidente, um A de algum chefe de Estado, para você ver se eles não somem com você, com a sua família, com os seus amigos. Mano, desaparece com você, te tortura, te mata, faz o que eles quiserem, entendeu? Campos de reeducação. Você vai para campo... Mano, os caras têm campo de concentração em 2020. Todo mundo sabe que existe. E ninguém tem nem coragem de falar sobre isso, entendeu? Então, mano, a China é assustadora. A China é nojenta. E é por isso que a gente tem que valorizar o que a gente tem hoje. Infelizmente, a gente não pode fazer muito pelos chineses. Mas a gente pode fazer por nós mesmos, hoje em dia, garantindo a nossa liberdade, garantindo a nossa democracia e o nosso direito que a gente tem hoje em dia. Por isso que a gente sempre tem que apoiar, sempre tem que ficar ciente de casos aqui no Brasil que a gente tem, né? Sempre apoiando essa liberdade nossa. E sempre criticar e debater notícias como essa. Para a gente não permitir que ideias assim sequer passem na cabeça dos brasileiros. Está me entendendo? Recentemente teve até uma polêmica aí que eles estão falando. Eu nem estou ciente de tudo que estão falando. Mas estava falando aí de intervenção militar e tal. Mano, não podemos deixar que tipos de ideias assim cheguem na cabeça do brasileiro. Porque senão a gente vai virar uma China daqui a alguns anos, mano. Se acontecer algumas decisões, entende? Então precisamos sempre lutar pela liberdade, pela liberdade de expressão, né? E pela democracia. Porque, honestamente, democracia, o Brasil, de maneira alguma, são os melhores sistemas. São os melhores países que a gente vive aqui. Mas pelo menos a gente pode ser a gente mesmo, né? Lá você não pode nem ser você mesmo ou falar o que você pensa. Aí não dá, né? Aí é foda. Então, galera, agora que vocês estão cientes dessa notícia absurda e surpreendente, eu pergunto para vocês. Qual que é a sua opinião em relação a esse caso? O que vocês acham que é o verdadeiro motivo da PSN estar suspensa na China? Por quanto tempo você acha que isso vai durar? E o que você me diz das censuras que estão rolando naquele país? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!